Para, rapaz! Shhh! Metade... Não, eu tô mostrando tua cueca. Vinícius tá de cuequinha de gamer. Minha cueca de gay... Gamer! Tô vendo controles de... Pai, viu? E eu vou começar um novo vídeo e hoje eu vou escolher três looks para Marcos Vinícius usar. O que é que tu acha? Eu acho excelente, porque eu preciso de um personal stylist, que eu sou daqueles que vestem qualquer coisa e saem. Não que seja qualquer coisa. Qualquer coisa cara ele veste. De mau gosto para mim, para o meu gosto. Não o dele. É o meu gosto. É o gosto dele. Ai, achei uma aqui molinha. Só que eu vou levar três looks para ele vestir, não é os looks que ele está acostumado a vestir. São três looks que eu acho bonito, interessante e que ele possivelmente não vai gostar dos três. Mas a minha ideia é mostrar os looks e ele vestir e a gente vê como fica nele. Chegou aí agora com a bermuda mais clara. Acho que super funcionou. Eu sou agora um avaliador de moda. Continuou... é... Ficou muito arrumado. Muito arrumadinho esse... com sapatinho. Acho que eu daria... É, uma sandália. Testa aí. Ah, porque tu tem um... um pezão, né? Vê aí se... se entra aí no teu pé. Só pelo menos na frente para visualizar. Pronto. Eu acho que aí funcionou. Ficou bem... Ficou bem moderninho. Olha, menina, uma cota beleza aí. Eita, olha o charme, olha o charme. Joga o cabelo. Não, mas essa camisa... É horrorosa. Todo mundo acha linda. Todo mundo o quê, hein? É do treino da Argélia. Vê que lindo. Lindo. Se ela fosse toda azul, ela seria linda. Se ela fosse toda amarela, ela seria linda. A única coisa que ela não seria linda é se ela fosse dessa cor. Ih, é. Eu amo essa cor. Nem essa azul. Eu estou influenciando aqui ele levar aquela camisa que ele não gostou. Sei onde é que eu só usaria quando saísse contigo. Não. Você vai sair e achar muito bonito onde você for. Você vai estar moderno e elegante. O preço... O preço passa. Cadê o preço? É caro. É caro. É caro. Eu acho caro. Essa camisa, 30 reais paga. 30 reais paga. Pronto. Se você quiser, eu não vou levar. Chega lá e faz, olha, 30 paga. Vou levar isso aqui. Porque eu chegar no prazer e da camisa massa, daquela baratinha, né? Com o braço da Coda. Mas você vai ver. Quando você usar, as pessoas vão comentar. Vão reparar, né? Vão. Agora sim, do jeito que tu está botando, ela estica a gola. Eu botaria pelo braço. Não assim. Ah, sim. Por baixo. Até pelo braço dá para entrar, porque o braço é um buracão. Ah, sim. É mais prático. Tu gosta de que tipo de roupa? Eu gosto de roupas que eu não precise passar depois que eu lavo. Hum, interessante. E esse é molinho, olha. E faz uma linha de várias ocasiões. Isso, que ela é bem... Eu não sei dizer nem o que é isso. É a Riata. Olha o nome. Tem um nome mais moderno, mas eu chamo o nome clássico. Não parece uma coisa mais social, né? É. Ele passa por um social... Olha esse aqui lindo, clarinho, olha. Eu só não gostei do preço. Só que com esse tipo de bermuda, tu iria querer usar um tipo de camisa... Fica bacana. Deixa eu ver outra aqui, que eu vou encontrar... Aquela preta ali. São coisas que ele geralmente não usaria. Encontrou essa camisa aqui, olha. Encontra uma dessa também. Eu não estou escolhendo para tu comprar, não. Estou escolhendo para tu vestir e ver como você ficaria nesse estilo de roupa. É uma coisa mais solta. E uma branca dessa aqui também. E de preferência você escolher um tamanho um pouco maior do que o seu corpo. Ah, tem esse detalhe. Não escolhe ela do tamanho que tu vestes. Escolhe um número maior. Porque aí, olha. Não vai ficar assim, olha. Apertando. Agora uma última camisa. Deixa eu procurar uma última. Eu acho que tem que ser uma de botão. Essa aqui de costa pareceu bacana. Onde teria essa? Essa teria... Aqui. Vou pegar essa mesma que o Vinicius está usando. E vou pegar a M. Ui! Eu vou pegar a M, mas eu vou pegar uma G também. Se tiver. Ô, licença. Vocês sabem onde fica essa marronzinha aqui? Ela estava solta. Eu acho que ela é o que mais faz. Ela só tem esse equipamento. Tá bom. Ai, meu poder. Eu imploro. Então, vamos ao provador Marcos Vinicius. Eu, como sou muito musculoso, meus braços ficam muito... Incomodam a roupa. Eu vou provar uma peça enquanto o Vinicius está com 300 peças ali. Vou provar essa preta. Vou trocar a camisa preta por essa camisa preta aqui. Pra gente testar se ela vai ficar legal. Ah, saiu o meu cabelo. Eu não gostei. Particulamente essa daqui eu não gostei em mim. O que tu achou? Pômula. Eu não gostei da gola. Ah, a gola eu gosto. Eu não gostei disso aqui. E todos cantam, pegam, esticam e puxam. E viram a testa da Xuxa. Quando eu vou pegar minhas camisas, eu não tiro pela gola. Eu não puxo isso aqui pela gola também, para não esticar. Porque quando a gola está esticada, eu não gosto de vestir. Olha a exposição do corpo alheio, ó. Primeiro look de Marcos Vinicius. Pode entrar, Marcos Vinicius. Esse aqui é o Marcos Vinicius. Pode dar uma voltinha, Marcos. Faça a Gisele agora. Eu vou dizer para você, com toda sinceridade. Eu achei essa camisa perfeita. Ficou perfeito, sério. Eu me senti no barbeiro com aquela capa preta por cima. Não, eu achei. Achei perfeito. Ah, você sentiu sufocado? Mas eu odiei em mim. Mas entoscou perfeito. Ficou moderno. Já pode fazer o corte do cabelo nas laterais raspando. É, já está precisando. Muito 10. Ficou muito 10 esse primeiro look. Vamos ver o que ele vai vestir no segundo look. Apresentando o segundo look, vem lá Marcos Vinicius. E ele vem de sereia. Eu estou com a veia dele. Ele está de cara de mulher de areia. É. Você usa amostra. Quase um topless. Eu não gostei muito porque está dando volume na área do teu abdômen. Muito bem. É. É. Essa aí ficou meio... É porque eu tenho isso de alto. É. Muito mulheres de areia. Muito mulheres de areia. Nesse contexto não ficou bom não. E eu vou tascar ela também para ver se vai ficar bom em mim. Então eu vou ficar o próprio Tonho da Lua agora. Tu se senteu a Ruth ou a Raquel? Ruth. Não me dedico com a Raquel não. A gente acabou de ver uma pessoa usando essa aqui e estava muito bonito, né? Mas... Num corpo humano tradicional... Olha! Eu até gostei se não fossem minhas gorduras laterais. Cadê? Eu até fui com a cara. Mas quer dizer, eu indo com a cara. Essa aqui eu acho que ficaria legal se a bermuda também fosse nesse tom. Vem aí, Marcos Vinicius com a terceira opção. Agora ele está mais arrumado para algo mais social. Para comer sushi. Isso eu já achei bem assim... Tua vibe mesmo. Eu colocaria só um adesivo aí no peito que... Tá aceso. Meu peito acento facilidade. Não, mas eu gostei aqui, olha, da Mulheres de Areia. Não parecem Tonho? É, eu estou gostando assim. Você vai ficando, a gente vai se acostumando rápido. É, não está meio Tonho da Lua não. Mulheres de Areia, noite vai ter lua cheia. O terceiro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, eu achei bem arrumadinho, mas tenta abrir esse primeiro botão. Mais? É. Ah, esse tu já abriu algum? Não. Joga um pouco mais para trás essa camisa, assim. Isso. Não. Não ficou legal não. Mas eu achei arrumado. Achei que ficou legal. Tipo assim, estou indo visitar as ladeiras de Olinda, os quatro cantos. Sou um turista que está chegando lá. Não, um turista não dança não. Ele enrola. Ele finge. Não, esse aí foi... É uma coisinha assim, sorrindo e passeando. Mas o primeiro foi o meu preferido. Então vocês aí no canal, coloca qual foi o melhor look. Esse foi o número um. Ainda falta o branco. Ainda falta o branco. No caso, esse tecido desse look que ele usou agora, eu achei ruim. Parece um algodão cru e que arranha isso aqui por dentro. Arranha. Gostei não. Bem integral. Bem integral. Tecido integral. Dá para comer igual um pão. Pronto. Nosso lado. Vem aí Marcos Vinicius do filme Nosso Lado. Está parecendo um turista que vai ao Rio de Janeiro passear e usa essa roupa. Eu gosto desse tipo de gola, desse tipo de camisa e nesse tamanho também. Acho que pornô tudo. O sapatinho, no caso, poderia também ser grafite. É mais voluntário. Mesmo que o ombro aqui esteja mais caído, eu acho que a camisa ficou bem legal. Mas a minha opinião é uma opinião. Mas eu gostei da camisa. Tipo assim, vou fazer exames de fezes e estou indo com essa camisa. Mas ficou bom. Aqui, eu rasparia isso aqui tudinho. E aqui do lado. Eu acho que dá para fazer isso. Confia? Sim. Pronto. Então eu vou raspar a tua cabeça, Vinicius. Ah, eu não quero raspar. Vou raspar. Então vamos embora raspar essa cabeça.